Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars 2 aqui no canal e chegamos em uma das minhas pistas favoritas, Watkins Glen aí nos Estados Unidos, para acelerarmos em mais uma etapa da nossa carreira Fórmula Indy. Então se você está curtindo Project Cars 2, se você é fã do Project Cars 2 e também gosta da nossa carreira, deixa seu like, comenta aí embaixo que a gente vai acelerar muito aí, tentando trazer um bom resultado, como foi o último vídeo aí no oval do Texas. Então vambora galera, vamos para a pista, vamos acelerar. Galera, eu vou tentar acertar logo nos segundos, na segunda volta, está um clima estranho, não sei se vai chover, está uma neblina, parece que eu vi uma gota caindo, sei lá. Vou passar todo mundo que eu puder aqui, e vamos já abrir agora e vai ser essa volta. Não vai dar para a gente preparar nem treinar muito aqui, vamos só pegar os pontos das marchas, né. Mas a volta com certeza vai ser mais alta, porque está escorregadio, cara, não está nem esquentando o pneu direito. Vamos lá. Já deu uma pequena errada escorregada ali, subindo o prato, quarta espora, tem que ser quinta mesmo. Vamos lá. A gente faz mais uma também. Fugiu um pouco da zebra, né, vocês já sabem. Está chegando ali, então é um sinal que a gente não está rápido. Não dá para usar a potência, porque a gente está tão devagar assim. Não dá para usar a potência, porque a gente está tão devagar assim. Mais uma. Mais uma. Porra, que insegurança que dá essa neblina, cara. Não dá para usar a potência. Então, vamos lá. Everybody... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Acho que eu melhorei um pouquinho. Só um segundo, ponto dois. Eu acho que tá bom, não vou exagerar mais. Tá aí, pessoal. Não foi aquele tempo maravilhoso, tá? Mas como eu falei, a pista tava bem escorregadia. E não choveu, mas tinha alguns pingos no começo. Tomara que não chova. Sei que vocês estão torcendo pra chover, né? Mas tomara que não chova na corrida. Porque, cara, esse joguinho é complicado na chuva. Mas é isso aí, segundo lugar. Então vamos lá, vamos pra corrida. Pra largar daquele pulo do gato. Já despejei potência aqui. Vamos lá, velho. Vai ficar bem no meio, pra não dar vácuo pra mim dos dois. Como é que ele fez tão rápido? Dali volta. Como é que ele fez tão rápido? Vamos lá, cara ali. Não dá pra nem piscar em algumas zebras, velho. Tirar do vácuo total dele, tá? Tem que ficar fugindo do vácuo, só ele pega a gente. E não vai pegar. Pelo lado. Clear. Pé embaixo, cara. Pé embaixo, cara. Como são dez e são seis voltas, eu ainda tenho três a mais, tá? Por desespero. Aqui a gente tá bem, é o que tá salvando. Ah, errei. Pensei que tava em segunda, tava em terceira. Sorte que tem aquela área ali fora, que dá pra usar e salvou um pouco. Vou girar essa zebra. E não pegar nem perto dessa aqui de novo. Vou girar o vácuo. Metade da corrida. Boa, fica longe do vácuo. Da zebra. Controlei o máximo que eu podia, galera. Eu entrei muito rápido e precisei muito da zebra. Então, vamos lá. Hora da gente fazer aquele... Usar uma potência aqui. Bora, 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 bora. Os pneus estão indo embora. É, fica, filhão. Abre pra você ver. Limpinha, galera. Nem se encostamos. Olha só. O pneu queimou aqui. Esfria, pneu. Tentei de assoprar nesse pneu. Ficou um pouco, hein? Ainda bem. Levou um susto ali. Aqui queima muito o pneu, ó. Até joguei uma marcha a mais pra ver se a gente dá uma melhoradinha. E aqui é o nosso melhor setor, hein? O carro deles tem mais reto. O carro deles tem mais debum, hein? O carro deles tem mais baixas. Vamos começar a pensar sobre faç%, hein? O carro deles tem mais reto. Mais duas, galera Vamos ver uma quinta, eles queimam menos, mesmo assim eles vêm mais rápido Bom, estou sem frente já Última volta, galera, vamos lá Última volta, Última volta, eu acho que ele vai proteger essa linha Ah, agora ele vem Porra, depois dessa cagada que eu fiz Vai por fora, por dentro não Por dentro não tem espaço Já liguei mais um Não dá, está Piorou muito o carro Ainda ligamos mais um só para garantir Aqui o jovem tem em frente Fugindo das zebras Olha onde está esse filho da mãe, velho Que beleza, galera Mais uma por bolso Não perde mais Pô, que beleza Agora eu não vou esquecer que vocês me cobraram, né Vamos embora aqui Vamos curtir aqui o gol Não tem problema vocês te bater Isso aqui é diversão, vamos lá Sorte que eu estou com a embreagem aqui Boa, galera É nóis Primeirão Olha o pneuzinho indo embora, ó Uhul Boa, boa, boa É isso aí Vamos pular esse resfriamento E eu não fiz a volta mais rápida, né O Rei Raul estava colado ali Todo mundo no 28, cara Ali na última volta Melhor É, não fui eu não Mas olha que corrida, cara Galera, era o que a gente precisava Para ir tranquilo para a Sonoma, hein Estou tendo pesadelo aí Da pista de Sonoma Vou tentar fazer o possível aí Equipe também Deixa eu ver como é que está a equipe aqui Acho que nem tem equipe aqui, né É isso aí Vamos continuar E é isso, galera Se você gostou Foi legal, né Foi pegado, né Legal se eu pudesse pegar mais as zebras Ia ser mais legal ainda Galera Estamos quase com o título na mão Né Então Deixa seu like Compartilhe Compartilhe Escreva aqui embaixo E não perca o próximo vídeo Vai ser a final da final da final da final Do nosso carreira fórmula, né Chegamos no máximo Fizemos inteira E é a última etapa para a gente finalizar e zerar O modo fórmula aí, né O monoposto na carreira Project Cars Então não perca Semana que vem Acredito eu Vai estar aí o vídeo Que eu já vou gravar na sequência aqui Beleza? Então é isso, Rafabim vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Fui